Olá pessoal, sejam bem, eu sou hoje, hoje no Salina Paiol, quando eu lanço a pergunta do dia e não sabemos fazer a primeira pergunta que é Cozinha que ilha de fogo tem em Cabo Verde e Catão? Pois é, a pergunta é super simples, não é Catão? Mas não sabemos, mas pessoal também responde a primeira coisa, é vulcão ou vinho, etc. E outra pergunta que eu tenho para me lançar hoje é, cozinha que vem primeiro, ovo ou galinha? Será que alguém está conseguindo cifrar esse enigma ali? No bem, companhia, também na fina, não tem um surpresinha, um bônus para eu usar na casa. No bem, companhia. Bruno. Bruno, tudo direito? Sim. Vendrano, direito? Direto. Já me fazia uma perguntinha, cozinha que ilha de fogo tem em Cabo Verde e Catão? Igual, nunca sabia, nunca uma pra lá. O tempo em Cabo Verde e Catão? O tempo em Cabo Verde e Catão é um bônus para eu usar em Cabo Verde e Catão é um bônus para eu usar em Cabo Verde e Catão. O que ilha de fogo tem em Cabo Verde e Catão? Ovo. Cabo Verde e Catão é um bônus para eu usar em Cabo Verde e Catão. O fogo tem em Cabo Verde e Catão. A praia é Catão? Então, eu vou dizer que ilha de fogo tem em Cabo Verde e Catão. O fogo tem em Cabo Verde? Tcharam! O fogo é Cabo Verde? Quem você tá ligado pela minha? O fogo tem em Cabo Verde e Catão eu não consigo mas fica mas tudo. Quem tem que estar repetindo para aAL. Ele tem que literatura, mas tudo no ar. Ele não tem que encontrar pano de garrafa���is mas ele não tem que determinar. Todo mundo tem ovo sem galinha. Não é só limpo sem galinha, não é só limpo. Não é só limpo sem galinha. Mas um único e um minhas. Quem é que apanhar a galinha agora? Hã? Quem é que apanhar a galinha. Eu não sei bota aqui. Ovo sem galinha. Tem ovo. Ovo sem galinha. Tem que apanhar a galinha primeiro. Então vai para a galinha. O que é o meu? Galinha. Para morir. Não, é galinha, é galinha. Galinha para morir. É um beijo. Mais bom tempo. Sim. Votem, cáuver, já tem. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vídeo, vô, 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 vô. Avocari quer inferência, quer queime. Ovo, galinha. Galinha é... Ovo, galinha. Ovo. É ovo? Galinha. Ovo. Não consegue, né? É ovo que vai... É galinha isso, ué. Antes de ver uma galinha, coisa que também não tirou o ovo. É galinha? Eu? Eu vou maquiar de onde que o ovo está saindo. É de galinha. Cientista que forma galinha. Que faz galinha. Bom, pessoal, gostam de saber aí nós um conteúdo extra ali no programa. Não sei, mas foi o seguinte. Não sei, mas foi esse placo ali, lá na Tchon, lá mais à frente, com quantia de dinheiro, ok? Mas dinheiro falso, tá bem? Mas aparentemente, é por cima é real. Não sei, mas hoje, a reação de pessoas. Se vocês têm uma hora, é aviso ali. Esta painha é dinheiro, ou esta, deixa pra lá e se vocês viram. Não sei, mas hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois mil anos depois. Mãe, ok, se eu tiver essa câmera, se eu tiver sininho para filmar, para eu apanhar? Não, para eu apanhar para a mãe, eu saio uma pegadinha. Eu não quero que eu apanhar para a mãe, eu passava os outros que passavam antes de nós. Menina, pai, eu vou pôr ela buscando aqui hoje, eu vou crer em mim não. Eu estou chegando a escondiar, por isso que não é muito liga, eu passei a mim muito por cima de lá, as demais. Mas se que era, se que tinha aquele braço apanhar, só tinha na chão antes de apanhar? Se que é mestrado, não está guardando a mim. Claro, pô, agora dinheiro, tudo alguém mexe, então se alguém mexe, ela larga lá, agora então se alguém mexe, ela não mexe, então se alguém mexe. É que, sim, é que, sim. É que, sim. Música